Bom mesmo. Legal. Já que você citou o Revolution Renaissance, como é que foi o processo de entrada sua na banda? Você acabou de falar que ele te escolheu entre 400 vocalistas. Então conta desde o começo como é que foi esse processo. Foi... Eu mandei o material, entrei em contato, né? Quando... Eu tava... Foi tipo na reta final do Adagio. Eu tava fazendo... Eu tava saindo do Adagio, pintou o Takara e... Porque uma das coisas que a galera do Adagio meio que implicava era o lance de eu tocar com outras pessoas e... E era uma coisa que dentro da banda não era super... Não era muito relax pra eles, sabe? E era uma coisa que desde que eu entrei na banda, é uma coisa que eu meio que bati o pé, sabe? Não, cara. Eu tenho outras... Eu tenho outros trabalhos, outros projetos, eu tenho outras necessidades musicais. E... E aí foi isso, cara. Eu mandei o meu material mais recente, que era o I Can't Use in Black. Acho que eu mandei quatro músicas pro... 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 E aí ele entrou em contato. E foi muito legal, porque nessa eu ainda virei pra ele assim, você já tem um baterista? Eu perguntei... Aí ele, não, ainda não tenho não. Eu falei, então para de procurar, porque eu vou te mostrar, eu tenho o cara pra fazer essa banda. E aí era o Bruno Agra, que era um grande... É um grande amigo meu, que era o batera do Aquaria, com uma baita banda de... De power metal, né? E... E foi muito legal, porque o Bruno, quando a gente foi pra Finlândia fazer o Revolution Renaissance, o Timo achou que tinha contratado um baterista. E o Bruno é um cara... Um compositor fantástico, cara. O Bruno é formado em... Formado em composição. Ele se formou na Unirio. Cara, ele fez todos os arranjos de corda do álbum. Sabe? A gente escreveu. É... E foi uma coisa interessante, cara. Porque o Timo era meio... O que a gente ouvia sempre a respeito dele é que ele era um cara meio... Eu componho tudo, 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 tudo. E quando a gente entrou na banda, os dois álbuns que a gente fez com o Revolution Renaissance, cara, foi meio que... A gente fez o... Cara, quem compôs as músicas foi... Bruno, eu e Timo. E tinha um quarto, cara. Tinha um quarto, cara, que aí foi até uma polêmica que rolou na época. Porque tinha um cara que era um finlandês que é um gênio. Chama Santo Letiniene. Cara, um dos maiores guitarristas que eu já vi na minha vida. E é um baita engenheiro de áudio. O cara é um baita produtor. E ele era o cara que estava 24 horas por dia no estúdio com o Timo. E até pintou essa polêmica na época porque vazou que, na verdade, quem gravou os solos de guitarra não foi o Timo. Quem gravou os solos foi o Santo. E, cara, e foi mesmo. E aí, é engraçado, porque se você pensar, o Timo era um cara que a Guitar World colocou lá os 50 maiores shredders do mundo. E falou, pô, esse cara não tocou no disco. Mas eu acho, cara, que, na verdade, o que acontece é que essa guitarra extrema, né, essa guitarra super técnica, isso é igual qualquer atleta de alta performance. Se o cara parar um mês, dois meses, velho, vai ter que sentar e vai ter que capinar. Vai ser o passado, com certeza. É, então, tanto que até o Santo até voltou. Aí, na época, ele negou isso na mídia. Falou, ó, eu tenho 25 anos de carreira, lá, lá, lá. E, pô, como alguém... Ele nunca disse que não. Ele contou... Desconversou. Desconversou. Pô, como que eu não ia... Enfim. E aí, na Surdina, uns dois discos depois, ele fez pela Frontiers o Avalon. Aí, você vê lá. Aí, ele agora acredita lá. Additional Guitars, Santo. Porque o Santo, na verdade, gravou bastante coisa nos discos do Avalon. O Santo é meu amigo até hoje, a gente mantém contato. Mas, pelo menos, agora é uma coisa declarada. E, na época, até soou. Pô, pô, os caras estão numa dor de cotovelo do cacete, né? Porque a gente resolveu acabar com a banda. E não foi um final muito bacana. Até pela questão da... As questões do timo, né, cara? É... E o timo já tava... Era engraçado, né, cara? Se você lembrar o que aconteceu, a gente tava terminando o Trinity, que era o segundo disco, e ele já tava maquinando o que viria a ser o Sinfone. Né, cara? Que o Sinfone, na verdade... Oi? É verdade. É, e se você pensar, o Sinfone parecia... Se lembrar do gibi da Mônica, é o Cebolinho e o Cascão, né? Vamos fazer um plano infalível para derrotar a Mônica, né? E aí, pô, chamar um cara do Halloween, outro dos Tratovares, outro do Sonata Ártica, e o nosso André, né? Fantástico, maestro. E, cara, nem assim rolou, porque, cara, eu acho que as pessoas... Não dá pra você subestimar o teu público, cara. Falar assim, não, vamos fazer uma coisa meio que no piloto automático, porque a galera vai consumir. Cara, se você não estiver vibrando aquilo ali, se você estiver escrevendo uma música baseada só em fórmula, em... sabe? Não é jingle, cara. Não é propaganda de refrigerante. É outra coisa. Não tem receita de bolo, cara. Vamos fazer o disco de Power Metal perfeito. Cara, juntou essa galera toda. O time era um absurdo. E, pô, não rolou, né, velho? Pode crer. E uma pergunta que eu tinha a respeito do Revolution, era justamente isso. Qual que era a liberdade de composição? E agora você fala que os discos foram compostos por todo mundo, basicamente, na banda? Sim, por todo mundo. Por todo mundo. Bem diferente do... É, cara, assim, a gente conheceu algumas coisas do Timo, que a galera vinha falando, detonando ele. Algumas coisas a gente viu que era mesmo. Agora, isso, isso não, cara. Eu não sei nem se o cara tava numa época, teoricamente, em que ele tava precisando de um... De um boost criativo, de chegar uma galera lá, pô, com sangue nos olhos a fim de fazer a coisa. Porque o primeiro álbum, o Age of Aquarius, que a gente fez junto, ele é muito... Ele não é um disco só com os Tratovários, não. Eu lembro até que tem uma história engraçada. Teve uma resenha da Rock Brigade falando do disco. E é, mais uma vez. Pô, Timo Toll, que... Fazendo seu power metal, disco cheio de bumbo duplo. Aí eu falei, cara, esse cara não ouviu o disco. Não tem bumbo duplo no disco em lugar nenhum, cara. Então, é porque o cara já pegou... Eu não lembro quem foi que fez a resenha. Mas, assim, o cara não ouviu o disco, cara. O cara simplesmente falou, puta, o cara do Tratovários, deve ser a mesma merda. Deve ter aquela fórmula de sempre. É, e não era, cara. E não era. Até, de repente, se a gente tivesse seguido mais a fórmula, ainda tinha feito um barulho a mais. Mas, cara, eu acho que no fim do dia o que importa é você ouvir. Tudo que eu te falei a respeito do Sinfônia, o que eu acho, né? O disco tem seus fãs e tal. É até engraçado. Eu comprei... Eu não tinha esse disco do Sinfônia. Ah, é? Eu comprei esse. Mas eu tava na Europa agora, fazendo Rima Forte. Eu entrei numa loja e tinha o disco do Sinfônia. O disco custava R$ 6,66. Eu falei, eu tenho que comprar esse disco. Maravilhoso, cara. Eu tenho que comprar esse disco. E aí eu comprei, porque era o único disco da carreira do André que eu não tinha. E o André é uma inspiração gigante na minha história. Cara, eu acho o André, cara, assim, realmente é... Diferenciado. Único. Diferenciado em todos os sentidos, assim. A gente vai falar bastante sobre ele daqui a pouco. Então, eu acho que eu vou falar bastante sobre ele daqui a pouco. Então, eu acho que eu vou falar bastante sobre ele daqui a pouco. Então, eu acho que eu vou falar bastante sobre ele daqui a pouco. Então, eu acho que eu vou falar bastante sobre ele daqui a pouco. Então, eu acho que eu vou falar bastante sobre ele daqui a pouco. Obrigado.